O nome dela é James F. Eu encontrei ela antes de ver, não é minha namorada, o que mais poderia ser? O nome dela é James F. Eu encontrei ela antes de ver, é que ela faz umas paradas e eu não faço com você. Eu encontrei ela antes de ver, é que ela faz umas paradas e eu não faço com você. Eu encontrei ela antes de ver, é que ela faz umas paradas e eu não faço com você. Eu encontrei ela antes de ver, é que ela faz umas paradas e eu não faço com você.